Na raia 1, a Andreina Pinto da Venezuela, raia 2, Farakira Jansen dos Estados Unidos, a nossa Larissa Oliveira, raia 3, raia 4, Alisson Smith dos Estados Unidos, ela que teve o melhor tempo da classificatória em quinto, quinta raia, a Manuela Lirio, Caterine Savard do Canadá na raia 6, raia 7, Emily Overholt do Canadá e raia 8, Elizabeth Games de Cuba. Vai ser dada a largada, vai começar a prova, a finalíssima dos 200 metros, estilo livre. A favorita é a americana, Alisson Smith, atual campeã olímpica, as brasileiras fizeram bons tempos nas eliminatórias, Manuela Lirio e Larissa Oliveira, vamos torcer, Marcos. Atenção, atenção, raia 3, Larissa Oliveira, raia 5, Manuela Lirio, final dos 200 metros, estilo livre. A gente vê, já se destacando na prova, Alisson Smith dos Estados Unidos, vamos ver aí quem vai bater primeiro no alto do vídeo, a gente vê a Emily Overholt do Canadá.